Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E conforme vocês viram o título de hoje, nós vamos comentar sobre uma afirmação do Miyazaki Em que ele diz que não vai jogar o Elden Ring Pois é, vamos comentar sobre essa afirmação e algumas informações, uma informaçãozinha na verdade Que ele trouxe aí também a respeito do próprio jogo Elden Ring Estamos muito megamente hypados aqui, então qualquer informação é devidamente interessante E essa notícia tá se espalhando, muita gente tá achando que, ah, ele falou isso porque o jogo vai ser ruim Ou algo do tipo, que não é, não tem nada a ver com isso, né A gente vai comentar sobre isso aqui, então antes de começar, não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal, vamos sortear inclusive um Dark Souls nas lives E vai ter um sorteio do Mineral The Ring no dia 15 de janeiro Então, segue nós lá e aproveita que as chances são boas de ganhar, o link é o primeiro na descrição Puxa um pouquinho isso aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo Então, né, a Edge, que é uma revista, ela vai publicar uma entrevista, acho que de 16 páginas De informações da The Ring, né, junto com a entrevista, vai dar 16 páginas Que tem essa belíssima capa aí, inclusive a minha eu já comprei Eu acredito que vai ser lançado dia 30 de dezembro agora, né E o que a gente teve aqui foi tipo um preview, eu acho Eu fiquei meio perdido, porque fala que a revista é de fevereiro, mas que vai ser publicada dia 30 Eu comprei a versão digital, porque até chegar no Brasil demora Estou bem interessado pra ler, porque vai ter uma entrevista, vai ter várias informações sobre a The Ring ali Então eu acabei comprando ela e se tiver alguma informação legal, a gente faz um vídeo aí Mostrando a revista, mostrando algumas informações E no parto dessa entrevista, foi esse trecho aí, né, como um preview Que ele fala que ele não vai jogar o The Ring E ele explica o porquê que ele não vai jogar o The Ring E o motivo é bem simples, ele fala que Eu provavelmente não jogarei The Ring, porque é um jogo feito por mim mesmo Isso é um tipo de política pessoal Você não descobriria nada da forma que os jogadores experimentarão da primeira vez Como eu disse antes, eu não teria o mesmo sentimento ao jogar Então ele dá a ideia de que é, tipo, né Como ele tá acima do desenvolvimento dele, sabe tudo do The Ring Inclusive é a mente por trás Então ele sabe até quem vai especular a lore Porque é ele que faz a lore Então ele sabe tudo do jogo Então pra ele ele não vai ter o mesmo sentimento que um jogador Chegando lá, sem nada na cabeça Sem saber nada sobre a história do jogo Vai ter, ele não vai ter esse mesmo sentimento, né Então ele não gosta dessa forma E ele tem isso como uma política pessoal dele Ele não joga Isso daí não é algo muito novo O próprio Miyazaki falou que ele não gosta de revisitar seus títulos antigos Seus trabalhos antigos Eu lembro que foi na época que eu acho que estavam comentando o Demon's Souls Ele falava que não gostaria de voltar pro Demon's Souls Nada do tipo Ele não queria fazer uma continuação Nada desse tipo Não queria voltar num título velho como ele fez É tipo, é como se ele tivesse meio que uma vergonha Igual aquelas pessoas que tem aquelas fotos Você tem aquelas fotos 10 anos atrás Você tinha cabelo emo, sabe Você tinha vergonha, você tem vergonha daquilo Então Miyazaki acho que se sente mais ou menos assim com os jogos E de certa forma eu entendo Não como desenvolvedor de jogos Mas como aqui no Youtube mesmo Eu faço meus vídeos, eu edito Eu vou vendo os pontos que tá tudo certinho Quando meu vídeo lança Eu não tenho porquê assisti-lo de novo Eu não pego meu vídeo e sai Eu não assisto meu vídeo de novo Eu nunca assisti Eu acho que Não sei, talvez no início do canal Enquanto eu tava começando Mas tipo Acho que eu nunca mais assisti vídeo meu Então é uma coisa que eu faço também Pô, eu fiz tudo ali Basicamente O Miyazaki é quase isso Ele passou, ele é o diretor do jogo Então ele passou por todo o processo de desenvolvimento Criação da história Revisão Ele que fica ali em cima Vendo, testando Então Quando sai O cara já fez O cara basicamente jogou o jogo Ele basicamente jogou Só que num período de teste Então Eu entendo De certa forma Ele não quer jogar o próprio jogo Porque ele já fez tudo Ele já sabe tudo É igual você jogar um jogo 10 vezes Você não vai querer mais jogar de novo Você fala Ah, vou jogar outra coisa, né Eu acho que é esse sentimento Ele testou tudo Ele fez tudo Ele tá vendo tudo Da história passo a passo Quando era cru E quando chegou o produto final Então Ele acaba não jogando, né E eu entendo Por esse ponto Eu acho que a única coisa Que seria uma exceção São filmes, né Tipo Os filmes de super herói Que 90% é fundo verde Aí o ator que gravou Ele quer ver Como é que tá lá Com os efeitos especiais Porque ele gravou Com um pedaço de madeira Que no filme original Vira um monstro Vira um dragão Então é diferente Jogos não Então Eu entendo perfeitamente O Miyazaki Não querer jogar O próprio jogo, né Mas é uma política pessoal dele Bem engraçadinha De certa forma Enfim Ele fala que Mesmo que ele não vá Jogar World of the Ring Ele diz que Pra ele Esse seria o tipo De jogo ideal Que ele adoraria jogar, né Se não fosse um jogo Criado por ele Provavelmente ele Hyparia o World of the Ring Ele deu a entender Algo mais ou menos assim Ele comenta Um pouquinho mais Ali também sobre o mundo aberto Ele fala que O desejo ali do jogo É criar um mundo Cheio de alegria Ao explorar desconhecido A você encontrar Coisas novas Alegria Não sei se seria muito A morte é espreita A qualquer momento Aquele dragão Te ferrando a cada segundo Mas enfim Ele fala Queríamos preparar Muitas dessas situações Misteriosas Que os jogadores Leriam Ou ouviriam Falar sobre E quisessem a procura Quando estivessem explorando Variedade é o que Buscamos ao criar Esse game E é uma coisa Que eu acredito Que vamos conseguir Alcançar Então bem legal Ele fala dessa questão De variedade Que é o que A gente fica com aquela Duvida Será que eu vou encontrar Muita coisinha no mundo aberto Coisinhas diferentes Que não fique maçante Espero que realmente Seja isso Que a gente encontre Ao jogar O World of the Ring Essa aí é a expectativa E por último Também Ele fala Ele explica o motivo Do porquê O World of the Ring Não tem anéis Bem se você jogou O Battle Prestou atenção Nesse quesito Você não tem mais Slots de anéis Como você tinha Tipo 4 slots de anéis Que foi aumentando Os slots de anéis Aqui a gente só tem talismã Eu não estou lembrando 100% Acho que eram 2 slots de talismã Só Os talismã Basicamente Eles são a mesma Coisa Que os anéis É o mesmo efeito Aquele efeito ali Que os anéis tinham E óbvio que vão ter Efeitos diferentes Criados para esse jogo Mas basicamente Eles funcionam Como os anéis De Dark Souls Só que agora Ele decidiu mudar Para o talismã E ele explica O porquê disso E tem uma explicação De coisa do jogo mesmo É coisa que o jogo Vai precisar fazer Ele fala que existem Anéis No jogo Só que esses anéis Eles são muito únicos Estão envolvidos Com eventos únicos Do jogo Então Eles queriam pegar Os anéis que tem no jogo Os poucos anéis que teriam E colocar eles De uma forma especial Tá Então A forma foi essa Tu pega O que não é Tão especial Virou talismã Que seria um anel Não são mais anéis Vira talismã E coisas que são importantes Virou anel É tipo Dark Souls 2 No Dark Souls 2 Você tem o anel do rei Que você precisa equipar Para entrar em umas partes lá É como se fosse isso Tipo O anel do rei Ele fica perdido No meio dos anéis Você tem que ficar procurando Você perde ele de vista ali Bem chato E aqui não Aqui tem um anel É esse tipo de Específico de coisa Você vai ter que usar Sei lá E aí ele vira um item Especialzinho Dentro do jogo Por isso que o jogo Não tem anéis Algo que muita gente Nem ligou Ninguém se ligou Nisso quase Mas agora são talismãs No local dos anéis Mas a mecânica Não muda basicamente A mesma coisa Eu acredito que vão ter Talismãs Com o mesmo efeito De anéis Que a gente tem Dark Souls Só que com o nome De talismã E basicamente Essas são algumas Informaçõezinhas Novas do The Ring Né Tito Miyazaki Não vai jogar o próprio jogo Não teremos anéis Da forma convencional Serão coisas mais especiais E o mundo aberto Aí A ideia é criar sempre Surpresas Conforme você vai explorando O que é uma Uma informação legal Mas enfim Né Dia 30 aí Saindo a revista Realmente saísse Me mandarem aí Né A versão digital Eu vou fazer um vídeo E abro a revista No vídeo mesmo A gente vai vendo Ponto por ponto Ou eu leio antes Para poder traduzir Mais fácil Porque vai vir Em inglês Vamos ver como Que eu vou fazer Mas a gente traz Um vídeo aí Sobre essa revista Que pela arte Parece que vai ter Eu estou torcendo Para ter mais artes Ali dentro Bonitas Cara Sério mesmo Enfim Fico por aqui Grande beijo Grande abraço Um beijo no popô E tchau